Eu lindaria E o tititi abaixo, eu digo um pouco pra trás Vem, vem brilhar Vai ser Uma estrema Sobre o sol E fernar Vai ser Mais brilhante Do céu Tem que correr Vamos lá Tem que esticar Vamos lá Vamos lá Tem que esticar Eu lindaria E o tititi abaixo, eu digo um pouco pra trás Não se mostrar Mais Ser Deus no céu Na terra Eu E cantar Vai ser Tudo Tudo O dia